A Cooperação Internacional ganha relevo, sobretudo a chamada CID, Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, no pós-segunda Grande Guerra, onde você tem todo um movimento de consolidação, por um lado, da hegemonia norte-americana, é quando é criado todo o sistema multilateral, seja ele as organizações da ONU e mesmo no âmbito financeiro, ou seja, o sistema de Bretton Woods. O neoliberalismo já estava presente no debate. E, na realidade, nós tivemos um período que foi o período da Guerra Fria, onde você tem uma polarização que vai ordenar, digamos, a condição mundial. Bastante simplificadamente, era um combate ao comunismo, enfim, toda uma discussão no sentido que, digamos assim, justificava a cooperação internacional para o desenvolvimento, segundo determinados critérios. Quando chegamos na década de 70, e, sobretudo, nas crises econômicas, que alguns autores até vão denominar os primeiros sinais de rebeldia da periferia, com a crise do petróleo, etc., na realidade, vão deixar a ONU, ou mais visíveis, algumas falhas dessas dinâmicas. E é quando começa, nos anos 80, o renascimento da perspectiva econômica e ideológica neoliberal, que, na realidade, só vai se consolidar, de forma mais importante, nos anos 90, depois da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, que significou uma mudança crucial em toda a dinâmica geopolítica, que, por um lado, inclusive, com crescimento e maior visibilidade de novos atores que passam a atuar na arena internacional. Esse é o período, por exemplo, onde começam e surgem termos que, embora não sejam novos, passam a ter um novo significado, como, por exemplo, governança global, que até hoje ainda é motivo de enorme debate. Então, você vai ter mudanças no número e quantidade de atores que passam a atuar, você vai ter todo um processo de desacreditação, digamos assim, do mundo multilateral, das organizações multilaterais, com uma ação estratégica muito forte do próprio Estados Unidos no sentido de desmontar todo o sistema que foi também criado por eles no imediato pós-guerra. Então, você vai ter perspectivas radicalmente contrárias ao multilateralismo. Por um lado, nessa dinâmica, passam a ter também, a aparecer novas normas, novas regulamentações no sistema internacional. E a institucionalização, ou novas instituições, que passam a disputar espaço nas arenas internacionais. E aí entra toda a discussão da participação das ONGs nesses processos. As ONGs existem e atuam junto às Nações Unidas desde a sua criação. Agora, o aumento delas e a participação delas nas arenas internacionais, com algum poder, não de voto, mas pelo menos de voz, em algumas áreas, vai crescer exponencialmente. E o que é muito interessante, isso também vai acontecer na área do setor privado, que passa a reivindicar também uma participação efetiva. E como essa participação era dada para as ONGs, muito facilmente as instituições representativas do setor privado rapidamente adquirem esse estatuto jurídico. e passam a participar dos mesmos fóruns. Essa é uma discussão muito interessante, porque é exatamente nos anos 90 também que a ONU, de uma maneira geral, em primeiro lugar, pela posse do Gofianan, na posse ele faz um discurso onde ele reconhece a necessidade de haver uma união de esforços. Os problemas que o mundo estaria enfrentando eram tão grandes que não era possível apenas o setor público resolvê-lo. Então, era preciso unir forças para resolver o problema. Nesse processo, o que vai aumentar de forma exponencial são as chamadas Global Health Initiatives. O que são isso? São articulações público-privadas com diferentes objetivos que passam a atuar no setor saúde, com o beneplácito da OMS, mas cujas ações não são objeto de discussão no Fórum Maior, na Assembleia Mundial de Saúde. Uma outra questão importante, que não é que vem já dos anos 80, mas se exacerba muito, na segunda década, dos 90 e em diante, é o aumento exponencial dos recursos ex-orçamentários que compõem o orçamento da OMS. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são recursos, a grande maioria deles, a porcentagem grande deles, são recursos carimbados para programas verticais e que não passam pela discussão da Assembleia, ou seja, não entram para a operacionalização do programa aprovado, os programas aprovados na Assembleia Mundial de Saúde. E isso vai crescendo exponencialmente a ponto de, em alguns momentos, superar, inclusive, o orçamento, digamos, público-oficial, que é composto pela contribuição dos países, segundo o tamanho do PIB e alguns outros critérios. e que, obviamente, as grandes potências, sobretudo os Estados Unidos, se acham direito de negar a contribuição quando as políticas não lhe agradam ou quando não lhe interessa por algum motivo as políticas pleiteadas. E isso é muito evidente, por exemplo, na área toda da discussão da propriedade intelectual, das patentes, etc. As Global Health Iniciativas, elas crescem muito mais a partir dos anos 2000. E um programa importante é o PEPFAR. Para quem não conhece, é o Plano Emergencial do Governo Norte-Americano para doação de medicamentos para HIV e AIDS. E que foi também um divisor de águas importante. no sentido de deixar mais claro cada vez mais a postura, a mudança de postura da política externa norte-americana. É muito interessante você observar qual é a dinâmica que vai adquirir essas doações ou essas atuações dessas Global Health Initiatives ou parcerias público-privadas. Porque você vai ter uma dinâmica tanto em nível global como em nível local. Onde as organizações não-governamentais de outras instituições, elas são cooptadas, de alguma forma, nesse processo com um discurso de participação democrática. E é muito interessante porque, operacionalmente, eles têm uma gestão própria nos próprios países. Que, em princípio, deveria caminhar por dentro do setor público. Embora eles ocupem espaços do governo, eles rapidamente... Não é possível trabalhar com o governo. Não tem capacidade operacional. Tem muito problema. Muita burocracia. Então, o que vai acontecer? Eles vão bypassar o governo, digamos, a área pública de implementação das doações, digamos, porque não tem nada a ver com o fortalecimento do sistema. Não treinam pessoal. Na realidade, drenam pessoal. Por quê? Porque os salários são muito baixos, os salários públicos. E eles oferecem, as organizações internacionais localizadas aos países africanos, oferecem salários muito melhores. Aliás, eles operacionalizam os recursos do PEPFAR, para AIDS e HVA AIDS. e é muito interessante que tem estudos que vão mostrar que, desde o início do PEPFAR, não necessariamente os países que tinham índices piores da doença em todos os níveis foram os que receberam maior quantidade de recursos. Ou seja, tem claramente um interesse geopolítico e de um certo controle sobre as suas áreas de influência. O que é muito interessante na operacionalização dessas organizações é que elas acabam captando, cooptando as ONGs. São inúmeras. Uma quantidade enorme. E eu posso citar tranquilamente o exemplo de Moçambique, que não tem articulação com o Estado. Muitas delas não têm. em princípio, depende muito também de quem está no Ministério da Saúde. Eu peguei alguns ministros que absolutamente não queriam saber das ONGs. Isso acaba acontecendo além de uma fragmentação muito grande das ações no campo. Nada disso fortalece o sistema de saúde e nem transforma e nem é sustentável no médio e longo prazo. porque esses programas têm prazos. Eles têm relatórios, eles têm indicadores, eles têm uma série de procedimentos que ocupam extremamente toda a burocracia envolvida do Estado. Por quê? Porque o Estado tem que fazer projetos para essas organizações para receber os recursos. E não é qualquer projeto, não. São projetos extremamente detalhados. o Estado tem que apresentar relatórios, só que ele não participou da operacionalização geral desses processos. Então, é muito complicada essa dinâmica, porque, no final, ela acaba se transformando quase que em uma intervenção blanca na condução do próprio sistema. O sistema de saúde. Sem falar na preconização das parcerias privadas e também de algumas, digamos, distorções que são próprias das transições dos países da era colonial, alguns para a era socialista e depois alguns para a era capitalista, que é o caso, por exemplo, de Moçambique e Angola. Quando estamos falando dessa cooperação, e agora vou chegar na CPLP, na saúde, na CPLP, você está falando basicamente da periferia e eu diria que muito especificamente mais forte para a periferia africana. Porque mesmo na América Latina, essa dinâmica é diferente. Porque vai depender muito da capacidade do Estado ou dos técnicos que trabalham da tecnocracia de cada Estado de interferirem ou trabalharem nas negociações com os organismos internacionais. E aqui eu vou trazer um exemplo muito breve, mas que eu recomendo fortemente, que é a história da HVAD no Brasil. A institucionalização do programa nacional que começa lá nos anos 80, mas, na realidade, se consolida nos anos 90, porque tem um hiato aí com a eleição e o impeachment do Collor. Programas de combate à HVAD não começam no nível nacional, começam no nível estadual, principalmente em São Paulo. E numa vinculação muito forte com movimentos sociais, tanto dos homossexuais naquela época como do movimento feminista, que nesse período vai, um pouco antes, vai convergir no Brasil para a questão, para o movimento da reforma sanitária. O Banco Mundial teve três programas, três empréstimos importantes, um, dois e três, que vai até os anos 2000. E foi muito interessante porque os técnicos da área da HVAD não concordavam com as diretrizes internacionais da própria ONU em relação ao controle do HIV AIDS. E já se pleiteava aqui o acesso universal ao medicamento. Já tinha, inclusive, estudos que apontavam para isso. E era contrária também à percepção do Banco Mundial. O que foi muito interessante foi que foi possível uma, digamos, uma triangulação não formal. que, na medida que esse convencimento, essa negociação foi se viabilizando, permitiu, por um lado, você consolidar, a partir de diversos mecanismos, o programa em nível nacional e, depois, em nível regional, e também a participação internacional dos técnicos brasileiros nos fóruns específicos onde ele foi defender uma política que era completamente contrária à política da ONU, que era a política do acesso universal. E aí nós temos também na esteira dessa discussão toda a participação do Brasil, que foi muito importante na questão da propriedade intelectual, da patente, das patentes, na produção de genéricos nessa área, que terminou, depois, com a licença corrupção já no segundo governo do presidente Lula. O que é interessante nós chamarmos a atenção, e aí eu já estou aterrissando no Brasil, é que você tem diferentes momentos nessa trajetória. E, na realidade, a relação com a Cplp se intensifica a partir da segunda metade dos anos 2000, onde não só Portugal e Brasil conseguem formalmente o lugar de adjuntos, digamos, não sei se é exatamente o termo, mas de apoiadores formais da Cplp, como também vai se elaborar, vai se criar o Conselho de Ministros de Saúde, e que foi muito interessante, porque estava começando a elaborar o chamado PECS, Plano Estratégico de Cooperação e Saúde para a Cplp, mais especificamente para os países africanos, mas estabelecendo formalmente esses vínculos com a ex-colônia e com o ex-colonizado, nós, e o AIDS, a HIV AIDS, ela é também um antecedente importante para a entrada da saúde na política externa brasileira, na agenda da política externa brasileira, que vai ficar mais clara e mais evidente também no segundo governo Lula. Isso já começa no primeiro, com o chanceler Celso Morim. Eu não posso deixar de mencionar que no governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, mais especificamente com Serra, José Serra, no Ministério da Saúde, nós já vínhamos avançando nesse processo. José Serra primeiro albergou o grupo paulista dentro do Ministério para a consolidação do programa nacional. Isso por um lado. E, por outro lado, se engajou na luta pela questão das patentes, pela questão do poder intelectual, etc. E, nesse momento, nós tínhamos Celso Morim em Genebra. Aliás, Celso Morim é um quadro da diplomacia que esteve em vários momentos diferentes, em lugares estratégicos, muito importante para esse processo todo na área de saúde. Agora, uma diferença crucial, muito interessante. A saúde não estava na agenda da política externa do governo do IBFHC. e, aliás, existem, não sei quantos aqui são das relações internacionais, mas existem até conceitos diferentes para analisar as diferentes políticas externas de Fernando Henrique Cardoso e de Lula. A de Fernando Henrique Cardoso, o conceito, se não me falha a memória, é da autonomia pela participação. Estou correta? O que isso quer dizer? Fernando Henrique tinha uma tendência muito maior. Nós lembramos do governo dele. Foi quando nós começamos a ter implementação de uma agenda neoliberal econômica forte. E também na área de saúde, até com a reforma do Estado, etc. O que eu queria dizer isso, trocando em miúdos e muito sinteticamente? Nós temos autonomia, sim, mas é importante participar dos fóruns apoiando as grandes potências. Porque nós não temos poder, nós não temos capacidade para sustentar posições próprias, estratégias nessas relações de poder. E o conceito para definir a política externa do governo Lula é a autonomia pela diversificação. O que quer dizer isso? nós não podemos deixar os nossos parceiros do norte, que é histórico, na política brasileira. Mas nós não podemos ficar refém dessas parcerias. Nós temos que diversificar. Nós temos que ampliar o nosso campo de ação na área diplomática. e ambicionar uma nova oposição política, geopolítica no sistema mundial. E cá entre nós conseguimos naquele momento. Eu diria hoje que foi uma efemédia, durou pouco, mas foi extremamente importante nesse processo, porque foi quando deslanchou de uma forma muito importante, e eu tive também o privilégio de acompanhar várias missões do governo brasileiro na África, porque eu fui diretora do escritório, montei o escritório e fui diretora em 2008 ou 2011. E conseguimos levar adiante projetos de cooperação importantes. Um deles, e que o Samba Saraiva mencione, que nós consideramos a maior importância, é a formação dos quadros em nível de pós-graduação. O que nós vamos definir, ou pelo menos atuar, operacionalizar de uma forma que nós chamamos de cooperação de estudantes, tem como objetivo o fortalecimento do sistema de saúde. Por quê? Porque sem instituições fortes, você não fortalece os sistemas. Sem quadros capacitados, você não conduz bem essas instituições. Nós fizemos um mestrado em sistemas de saúde, mais especificamente em saúde pública, em Angola. E qual era a diferença? Porque nós recebemos alunos da CPLP desde muito tempo, com bolsas, agora não sei como isso vai ficar. Mas qual era o raciocínio? Se antes nós formávamos quatro, cinco alunos, dos países de língua portuguesa, e não eram exclusivos, tem um, um programa, tinha, específico para a CPLP, mas tinha outros para a América Latina. Então, qual era o nosso raciocínio? Vamos inventar essa lógica. Nós vamos dar o curso lá, de forma concentrada, uma semana por mês. Então, em vez de nós formarmos três ou quatro aqui, em dois anos, doutorado, naquela época, quatro anos, é muito tempo. E nem sempre as pessoas podem largar tudo e vir fazer. Então, nós vamos formar lá. Então, vai dois professores, definimos o programa conjuntamente, etc., etc. Então, essa experiência de Angola já estava em curso. Foi extremamente difícil. Difícil. Porque aí entra toda a dinâmica do país. Receptor. E toda, eu não gosto desses termos, o recipiente, enfim, não gosto. Mas, enfim, do país que está demandando a cooperação. e todas as dificuldades do país que está promovendo e prestando a cooperação. E não é fácil. Não é fácil. E tem também a mudança da postura dos profissionais de saúde envolvidos na cooperação. porque qual é a cooperação clássica na área de saúde? É bi-individual ou entre grupos? O que foi que nós começamos a discutir naquela época na Fiocruz? Nós começamos a discutir como institucionalizar a cooperação internacional em saúde que a Fiocruz prestava. Isso não queria dizer acabar com essa outra forma de cooperação. ninguém queria fazer isso. Muito pelo contrário. Mas existiam os programas institucionais. Mas o que eu quero chamar a atenção é que são processos trabalhosos que pressupõem você estar atenta a diversas dinâmicas, a diversas variáveis e também a política do país. E, por exemplo, era um projeto de transferência de tecnologia. ou seja, nós já produzíamos em farmanguinhos os antirretrovirais. A ideia era transferir essa tecnologia para Moçambique. Só que processos de transferência de tecnologia você tem que fazer as mesmas máquinas, os mesmos procedimentos, os mesmos processos. Tem um, tem etapas, tem um ritual, digamos assim. E o governo brasileiro doou o maquinário porque já existia uma fábrica privada que no momento só fazia soro fisiológico e a mal das pernas e que foi criada com uma associação pública-privada. Inclusive, elementos do governo participavam. E eu lembro que os brasileiros no início não conseguiam entender isso. o ministro de saúde, por exemplo, é o dono da maior rede de planos de saúde privada. Aí ficavam horrorizados. Eu dizia, gente, não dá para tentar analisar Moçambique com a lógica brasileira. É outra discussão. Só que era um país socialista. A classe média foi criada pelo Estado. Ou seja, você tem uma dinâmica que é muito própria. Eu estou aqui me simplificando muito, mas que eu acho que é da maior importância para você entender os processos. Sabe quanto tempo demorou para o Congresso Nacional aprovar essa doação? Um ano. E sabe por quê? Porque nós não temos legislação que permita doação. De nenhuma espécie. A não ser que sejam crises humanitárias, remédios, não é nada. Certo? E até hoje isso não mudou. Mas isso coloca, digamos, uma pedrinha na privatização em Moçambique. Por quê? Porque por conta do acordo e da doação aprovada, eles não podem simplesmente privatizar. Não podem. Mas está um impasse. Está no impasse. Porque essa fábrica privada tinha pego um empréstimo enorme com o Banco Africano, não sei o quê, e não pagou. E, obviamente, o Estado acabou assumindo a dívida e a proposta foi transformar essa fábrica na produção de antirretos virais com a transferência tecnológica. Acontece que era importante manter a fábrica funcionando, até como uma forma de entrar recursos. só que o governo moçambicano, mais especificamente o IGEP, se recusava a fornecer matéria-prima, a entrar com orçamento. Nós capacitamos não sei quantos profissionais na área da produção. Acabamos alimentando o setor privado sul-africano e outros. Por quê? Salários baixos, atraso salário, etc. Enfim, ou seja, são muitas variáveis estruturais, políticas, que têm que ser levadas em consideração. Quando a saúde começa a aparecer na política externa, aparece como real security, que o Brasil sempre se posicionou fora, não querendo essa denominação, por questões óbvias. Mas existe toda uma discussão, porque a saúde sempre foi objeto historicamente da política externa. Durante o período da Guerra Fria, eram outras prioridades. Ela continuava lá, mas ela não era prioridade. Havia outras prioridades, armas nucleares, enfim, toda a oposição entre as duas potências, etc. Agora, ela retorna nos anos 90, por quê? E aí tem toda uma discussão sobre isso, mas tem autores que vão dizer, olha, a questão da real security não surge na segurança nacional, na agenda de segurança, que também vai sofrer modificações no período pós-Guerra Fria. A própria agenda de segurança nacional. Então, alguns autores vão dizer, não, vai nascer na própria comunidade de saúde pública como uma forma de você manter a saúde no debate da arena internacional. Enfim, é um mundo, eu espero não ter confundido mais do que ajudado a compreensão. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.